e fala galera ligado no canal xbox clássico mil grau e galera beleza trazendo um tutorial para vocês aqui tutorialzinho bom hein vamos fazer aqui é um destravamento o melhor destravamento do xbox clássico né para as versões 1.0 até 1.5 que nada mais é que o t-shop flash né que é a instalação de uma bios hacker para reconhecer hd até de 2 terabytes 3 terabytes entendeu então vamos lá vou passar minha câmera aqui por um broda aqui né um parceiro meu aqui para ele ajudar a gravar aqui e aqui galera seguinte aqui eu tenho uma placa 1.1 1.0 e uma placa 1.4 qual é a diferença entre elas na hora de fazer o t-shop vamos lá é na placa 1.0 com a bios rinux com a bios da singapura ou a w stf quer dizer desculpe a stf a rinux e a singapura você vai fazer o jump aqui ó no r r7 d3 né e no r7 d3 atrás da placa-mãe que fica perto dessa borrachinha que tá vendo ainda aqui ó perto do resistor você faz o jump aqui e o jump por cima que é o mesmo r7 d3 e o r7 d3 aqui atrás certo perto aqui ó onde tem o parafuso vai estar o resistor escrito r7 d3 beleza caso a bios for uma sharp você vai continuar fazendo aqui ó o jump aqui no r7 d3 e no r7 d3 aqui atrás porém quando a bios é sharp você vai ter que colocar um fio aqui e traçar ele bem aqui ó fazer um jump daqui até aqui ó em cima desse r7 r1 desculpe esse ponto aqui ó o primeiro ponto perto desse resistor beleza beleza na placa 1.4 você vai fazer o seguinte r7 d10 e r7 d10 em cima ok r7 d10 e r7 d10 em cima só isso nas placas 1.2 até 1.5 é só esses dois pontos aqui ó r7 d10 e r7 d10 em cima a r7 d10 não tem sharp não tem sharp ok r7 d10 em cima da lpc ok então tá aqui ó os dois pontos vão em cima da placa r7 d10 e r7 d10 em cima aqui ó da lpc que são esses pontos aqui ok agora eu tenho aqui pra vocês verem eu tenho uma placa aqui que ela é sharp ela é uma versão 1.1 porém ela é sharp e olha o que eu encontrei nela aqui ó O CI da BIOS Versão Sharp Ou seja, essa aqui, se não me engano Ela é fabricada no Japão Entendeu? Então quando a versão da placa Tem a BIOS Sharp Que geralmente são versões 1.1 e 1.0 Você vai fazer O ponto de solda no R7D3 normal No R7D3 normal Como vocês podem ver E aqui você vai fazer o Jump Tá vendo? O Jump que eu fiz aqui No segundo ponto De baixo pra cima Na LPC No segundo ponto de baixo pra cima E aqui em cima do R7R1 Você vai colocar aqui o fio É um Jump que você faz Isso aqui galera, é só para as versões 1.0 e 1.1 Que contém a BIOS Sharp Certo? Vai estar escrito aqui Sharp, aí você faz aquele Jump atrás Beleza? Agora os pontos R7D3 São os mesmos Ok? Agora Eu vou fazer aqui pra vocês O flechamento dessa BIOS Né? Eu vou terminar de soldar aqui O ponto R7D3 Abaixo aqui Abaixo aqui a câmera Pra que vocês possam ver Eu vou fazer aqui Com o meu estanho O R7D3 Né? Vamos lá Rapidinho aqui Bom Já estanhei aqui Agora eu vou lá no R7D3 Embaixo Que está aqui Como eu falei pra vocês Próximo a essa borrachinha aqui Eu vou Remover ela aqui Deixa eu tentar remover aqui pra vocês Só pra mim ter acesso Ao R7D3 Que fica Embaixo da placa Vamos lá Deixa eu remover aqui Porque está difícil Ok aqui ó Levantei Como vocês podem ver R7D3 Agora eu vou estanhar ele Lembre-se de estanhar Perfeitamente Pra que na hora que você Flechear O Xbox Não dá pau Tá? Beleza Está estanhado aqui Direitinho É Deixa eu pegar a câmera Aqui da mão dele Pra tentar mostrar pra vocês Ó Tentar aproximar aqui Focar Vamos ver se a câmera foca Vamos lá A câmera ajuda Ajuda aí Ajuda aí Tô tentando aqui Fazer essa câmera focar Tá difícil Ok Não focou bastante não Mas Beleza Acho que dá pra dar uma visualizada Legal aí No ponto Vamos ver aqui Vamos esperar que ela vai focar Pronto Ela focou aqui Tá vendo ó Fiz uma bolinha Pequenininha Em cima dele Do R7D3 Né Aqui como vocês podem ver O jump Né Lá ó No LPC O segundo ponto De baixo pra cima E aqui termina o R7D3 E aqui termina ele ó Aqui ó Como vocês podem ver Eu já fiz o ponto E aqui do R7D3 dos fios, tudo direitinho, ok? Agora a gente vai para o flecheamento da BIOS. Eu quero deixar uma observação para vocês. Algumas placas 1.0 e 1.1 que contém a BIOS Sharp, ela não dá imagem às vezes quando você faz o ponto de solda. Qual é o macete que eu tive que fazer para poder flechear? Você vai fazer o seguinte, se ela não dá imagem quando você fazer os pontos, você faz o seguinte, se remove pelo menos um ponto desse aqui, remove esse mais fácil, que é o R7D3, certo? Aí você liga o videogame, dá boot no X, hein? Quando aparecer a imagem lá do X, aí você faz o jump, beleza? Aí depois você vai lá e flechea, aí você consegue. Que tem vez que quando você faz os pontos de solda nessa placa com a BIOS Sharp, ela perde a imagem, ela não dá a imagem, beleza? E outra coisa, quando você flechea, ela às vezes pisca três vezes e depois pisca verde e vermelho. Mas eu vou mostrar para vocês, caso aconteça com essa placa-mãe, ok? Quando acontece isso, de você flechear e depois ela ficar piscando verde e vermelho, você faz um jump ligado aqui, ó. Tá vendo esse capacitor de tântalo? Esse capacitor de tântalo aqui, ó. Você vai fazer um jump nele, certo? E perto dessas duas bolinhas aqui, ó. Ó, tá vendo? Essas duas bolinhas aqui onde meu Deus tá. Eu vou deixar o diagrama para vocês na descrição do vídeo, para vocês conseguirem visualizar direitinho, porque essa câmera aqui, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Feito tudo isso aqui, a gente vai testar com o multímetro. Passar a câmera para uma amiga aqui novamente. Vamos aqui na escala de continuidade, testar as pontas aqui, ó, para ver se tá apitando. Ok, apitando direitinho. Então vamos lá testar os pontos para ver se tá jampiado. Vamos lá. Ó, ele não apitou. Então esse ponto aqui precisa de uma ressolda, ok? É sempre bom visualizar isso para você não fazer merda. Ó, esse aqui tá ok. O de baixo tá ok. Esse aqui também vai tá ok porque é um fio, né? Então, ó. Agora o de cima aqui, eu vou precisar fazer uma ressolda, que é o R7D3 em cima, ó. Ah não, peguei errado aqui, ó. Tá certinho, ó. Apitou, então tá ok. Então é isso aí, galera. Toda vez que você fazer o jump direitinho com a solda, você vai lá, pega o multímetro na escala de continuidade aqui, ó. Na escala de continuidade, você vai lá, testa as pontas, apitou, beleza. Aí você vem aqui onde você fez o jump e faz o teste, ok? Igual eu tô fazendo aqui, ó. Show, show de bola. Agora vamos lá partir para o flecheamento, ok? Vou pegar aqui a carcaça da versão 1.1 com a meu sharp. Vou colocar aqui para vocês. Lembrando que a placa-mãe, o console, já tem que tá com o soft mode, tá? Senão não vai funcionar, não. Tem que tá com o soft mode. Esse passo aí, galera, já sabe já. Tem que ter o soft mode para executar o Excel, né? Senão, não dá certo, não. Ok? Um controle aqui conectado. Um outro aqui também. Só precisa de um controle conectado, fonte conectada. Ok. Agora, o teste é o seguinte. Vamos ver se a placa-mãe tá ligando. Vamos ver se ela tá ligando direitinho. Ok? Cabe o componente. Ó, sempre use cabo de áudio e vídeo. Não use cabo de componente, não, que ele dá interferência, tá? Eu uso que eu já tô assumindo risco aqui. Ok? Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, ela tá funcionando normalmente, porém, ela não deu imagem na tela, ó. Ela já perdeu a imagem. Mas vamos ver se é o cabo. Ó, não é o cabo. Ela perdeu a imagem. Tá vendo, ó? Perdeu a imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover um ponto de solda. Olha aqui por cima da placa-mãe. Eu vou remover esse ponto de solda aqui, ó. R7D3. Removir ele, ok? Agora vamos testar pra ver se a placa-mãe vai ligar e vai dar imagem. Olha lá, ó. Falei pra vocês? Placa 1.0 e 1.1 que contém a Biosharp sempre dá esse problema. Toda Biosharp dá esse problema. Tem algumas placas aí que às vezes você consegue fazer e não dá esse problema. Mas vamos lá. Tirei o ponto R7D3 de cima, que é o mais fácil de colocar novamente. Agora eu vou pegar aqui o HD da placa-mãe. O HD, direitinho, né? Que tá com o soft mode. Vou conectar ele aqui. Sempre que eu vou deixar ele aqui fácil, pra mim na hora de flechear eu soldar o ponto, ok? Aí como vocês podem ver aqui, ó. Cabo normal, tudo certinho. O drive, né? Esse é um drive especial, o Thompson, que eu uso ele só pra fazer o flecheamento. Você pode usar um drive aí, mas que esteja bom fazendo a leitura e usar uma mídia boa. Conectar aqui, ó. Vocês podem ver aqui. Pra vocês conseguirem visualizar direitinho, né? Porque essa câmera minha, nem com a ajuda dos outros, ela fica 100%. Conectei aqui o drive. Agora a gente vai conectar aqui, cabo flat. Cabo flat, ok. A segunda parte do cabo flat. E a outra que vai no HD. Aqui, ó. Deixei a parte do... Do... Do R7 D3. Aqui fácil pra mim poder soldar o jump novamente, ok? Então vamos ligar aqui, ó. A placa do videogame. Ele já reconheceu o disco, né? Eu já tô com o disco do Exen aqui dentro, tá? Galera, é sempre bom lembrar... Lembrar... Você usar um disco... Bom... E um drive que esteja bom. Tá ok? Pra você não ter problema na hora de flechear. Como eu disse pra vocês, deixei essa parte aqui em vão. Pra mim, na hora de... Antes de flechear, eu fazer o... O jump novamente no R7 D3. Porque quando ele tava soldado, o videogame não tava dando imagem. Entendeu? E isso só acontece... Nas placas 1.0 e 1.1 que contém a Biosharp. Ok? Então, beleza então. Já tá explicado essa parte. Vamos esperar aqui dar o boot aqui no CD, ó. Toda vez que você usa o Linux, ele fica com um LED vermelho. Então, beleza. Vamos aqui encaixar o cabo... O controle, né? Olha... E olha que até meu drive, ele nem tá 100%, ó. Ele faz uns barulhos estranhos, mas... Como eu já flechei o coelho faz tempo... Eu tô assumindo o risco. Vamos lá. Vamos esperar ele iniciar aqui. É sempre bom... É sempre bom você usar um drive... Que esteja em perfeitas condições, tá? Nunca use um drive igual o meu. Tá aqui demorando pra fazer a leitura. Porque na hora do flecheamento... Aí você se lasca. Vamos esperar aqui que... Que ele deve fazer a leitura aqui. Se ele não fizer a leitura agora, a gente reinicia aqui e tal. Mas ele sempre faz. Não esperar a boa vontade dele. Qualquer coisa a gente reinicia o console. O importante aqui é fazer... O tutorial funcionar aqui. Vamos reiniciar ele aqui. Vamos reiniciar aqui. Vamos reiniciar aqui. Porque o meu drive... Ele não tá 100% não. É um drive que eu uso pra teste. Entendeu? Mas ele faz a leitura corretamente. Não sei porque que ele tá... Vacilando. Tem que fazer uma limpeza nele também. Eu nem... Abro o bicho pra poder limpar. Vamos esperar ele fazer a leitura. Vamos esperar. Se ele não fazer a leitura... Eu vou ter que arrumar outro drive. Vamos aguardar um pouco e ver se ele faz a leitura aqui. Vou pedir pra uma amiga aqui já arrumar um outro drive aqui. Por enquanto. Por enquanto, né? Ah! Tá explicado, galera. Porque demorou. Eu não coloquei o DVD do Exen, não. Isso aqui é um auto-installer, cara. Caraca, que absurdo que eu cometi aqui agora. É porque esse DVD do auto-installer que... Que eu usei aqui. Ele tá mal gravado, ó. Ele não tem nem conteúdo aqui, ó. Tá vendo? É por causa da bandeja do meu PC lá. Não gravou direito. Desculpa, galera. Mas vamos lá. Vamos prosseguir com o vídeo. Vamos aí buscar um Exen. Um disco do Exen. Deixa o meu brother aqui arrumar. Vou tentando fazer um tutorial completo aqui pra não ter falha de nada. Pra vocês entenderem como é que funciona. Entendeu? Vou pegar aqui na minha pochete, né? Vamos ver aqui se a gente acha... Lá o Chelsea, o PS2. Isso aqui é o Windows. Esqueci de colocar o nome aqui no disco. Deixa eu ver se é esse aqui. É porque é disco novo e eu acabei esquecendo de colocar o nome. É esse aqui, ó. Eu conheço pelo conteúdo, tá vendo? Conteúdo gravado. É isso aí. Vamos pegar aqui. Fechar ele. Ok. Vamos reiniciar o console novamente. É um milagre a câmera tá conseguindo gravar esse tempo todo, cara. Eu deixei a pilha recarregando de um dia pro outro. Como vocês podem ver, o disco não deu boot, mas eu vou abrir a gaveta. Tá vendo, ó? Abri a gaveta e vou fechar novamente. Pra ele dar o boot, ok? Ok. 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 E aí tá demorando pra fazer a leitura desse drive. Mas a gente vai usar ele ainda. Só pra mostrar pra vocês que tem que ter um drive 100%. Pronto, agora ele foi. Depois de insistir, ele foi, ó. Tá vendo? Agora ficou vermelho o LED. Galera, desculpa a demora aí, mas é porque é o único drive que eu tenho aqui pra poder fazer esse tutorial pra vocês, né? Então vamos lá. Como vocês podem ver, essa é uma versão 1.1 com a Biosharp. Quando eu fiz todo o procedimento de solda dos pontos, a placa não deu imagem. Agora tá dando imagem normal, ok? Aí o que eu vou fazer? Antes de fazer o flecheamento, eu vou ter que fazer o jump lá no R7D3, que é na parte superior da placa-mãe. Ok? Então vamos lá. Vamos esperar carregar aqui, que agora ele vai ler direitinho, né? Só tava fazendo hora com a minha cara. Ok? Então ele já fez a leitura aqui. Aí o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou fazer o jump-eamento. Beleza? Com o videogame ligado. Vou pedir meu amigo segurar a câmera aqui, ó. Aqui, ó. Como vocês podem ver, eu vou fazer com o videogame ligado. Vou virar aqui um pouco pra cá. Deixar ele aqui encostado aqui. E vamos lá. Coragem, tá? Isso aqui se chama coragem. Ok? Já fiz a salda. Agora eu vou pegar o multímetro novamente na escala de continuidade. Ó. Continuidade. Vou deixar ele aqui pra vocês verem, ó. Ó o beepzinho. Ok? Agora vamos testar o beep aqui. Ok? Agora vamos partir pro flecheamento. Aqui, ó. Te sobe flecha, chip e tal. Isso aqui é normal. Ok? Lembrou que agora a minha versão de placa, ela contém uma BIOS Sharp? Então eu vou na opção Winbond or Sharp Flash. Ok? Então vamos lá. Ah, eu vou escolher uma BIOS. Eu vou escolher qualquer BIOS aqui. Vou colocar a N de BIOS. A 3.3. Que tem a opção da partição F e G. Ok? Vamos lá. Lembrando que se os pontos não tiver soldado, o videogame não flechia direito. Mas se você tiver com todos os pontos soldados e um tiver ali encostando e dando contato, ele vai flechear pela metade. O que é o certo é você soldar direitinho, testar com o multímetro, né? Pra ver se os pontos estão soldados corretamente. Pra você fazer o quê? Ir lá com certeza e flechear a BIOS. Que caso contrário ele nem reconhece. Aqui, ó. Ele já reconheceu. Se não ele dava um sinalzinho vermelho aqui. Eu vou em Advanced. Flash Menu. HDD Flash. BIOS VIN. Ok, ó. Ele já tá apagando aqui a minha BIOS. E já tá gravando outra, tá vendo? Como foi rápido. Desligou o console. Ok? Agora vou remover ele da tomada. Olha só, pra vocês terem ideia, tá? Vou remover ele da tomada. Tirei o primeiro Jump daqui de cima, ó. E olha só pra vocês. Esse é um problema de fabricação, cara. Nas versões 1.0 e 1.1 com a BIOS Sharp. Eu não sei se isso acontece, porque a BIOS não suporta e tal. Mas olha só. Vou explicar o macete pra vocês. Eu acabei de flechear, deu tudo certo. Já me desligou. Mas agora como eu vou ligar ele, o que é que acontece, ó. Vou colocar a tomada aqui, ó. Olha só o que que acontece. Viu, ó. Viu? Vamos resolver o problema? Tá ligando, desligando. Deu imagem. As famosas três citativas e pisca verde e vermelho. Vou desmontar o videogame aqui rapidinho pra vocês. Pra dar tempo da gente gravar esse tutorial completo. Vou remover aqui o drive. Lembrando que isso não acontece com todas, mas já peguei muitas acima. Ok? Vamos remover aqui o HD. Ok, removi o HD. Agora vamos remover ele da placa-mãe, tirar aqui. Cabo de audiovisual, cabo de força, soquetezinho da fonte, power, controle, cabo flash, cabo eject. Ok. Placa toda desconectada. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou remover o fio aqui, ó. Vou remover esse fio. Vou remover esse e vou remover o jump do R7D3 aqui, ó. Ok, agora vou colar aqui novamente. Agora o que que tá o macete? Como eu falei pra vocês, ó. Ele liga e desliga, né? Foi flecheado corretamente. Então a gente vai fazer um jump nesse carinha aqui, ó. Ok. Nesses dois pontos aqui, ó. Do R7, embaixo do R7D2. Ok. O primeiro fio eu já vou soldar aqui logo. Já tenho aqui na minha mão. Que é o fio que eu tava utilizando, ó. Só pra fazer um teste pra vocês. Um negócio mal feito aqui, mas só pra fazer um teste. Depois eu vou colocar o fio direitinho aqui. Ok. Agora eu vou pegar outro fio. Como vocês podem olhar aqui, ó. Tá vendo? Já fiz um jump aqui. Vou pegar outro fio pra fazer. Aqui, ó. Vou soldar o outro fio aqui pra vocês verem. Não, caiu o soldo aqui na memória. Que aí complica, hein, cara. Nossa. Isso aqui que é chato, ó. Tá vendo? Caiu o soldo aqui, ó. E agora eu vou ter que... Ter que remover de qualquer jeito isso aqui. Fala, galera. Ligado no canal Xbox Clássico Mil Grau. E aí, galera. Fazendo aqui a segunda parte do vídeo. Infelizmente, a câmera preencheu o cartão de memória. E ela acabou desligando. Mas a rede tava parada aqui na parte do jump, né. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Com a câmera. Que eu já fiz o jump. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Eu vou deixar o diagrama desse jump na descrição do vídeo. Ok? Pra você fazer. E aqui é onde que eu tinha caído a solda, da memória. Eu já retirei, tá? Senão eu ia ficar em curto. Beleza? Agora vamos pro teste. Pra ver se a placa-mãe vai ligar. Corretamente. Bom. Primeiro sinal de vida. Agora vamos testar mesmo com um cabo componente. Ok? Aqui, ó. Como vocês podem ver. Conectado o cabo componente. Fonte. Tudo certinho. Agora vamos ligar o aparelho. Ok. Tá aí o videogame funcionando. Então é isso aí, galera. Essa é a dica que eu deixo pra você. Se você tem uma versão de build sharp. E na hora que você flechou. O videogame desligou. E quando você foi ligar ele começou a piscar verde e vermelho. Daquelas famosas três tentativas. E depois pisca verde e vermelho. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo. O jump que precisa ser feito após o flechamento. Tá? Ah, mas a minha placa é versão 1.0. E ela não tem a build sharp. E eu flecheei. E ela também deu o mesmo defeito. Faça o jump também. Em cima desse capacitor aqui. Que vocês podem ver aqui. É o capacitor de tântalo. Tá vendo? Vocês fazem o jump nele. É com dois fios, tá? Você faz o jump corretamente. Que vai voltar a funcionar. Só que esse... Esse acontecimento que vocês viram aqui agora. Acontece mais nas builds sharp, ok? Aí você faz o jump e ela volta a funcionar perfeitamente. Como vocês podem ver. Tá piscando verde e vermelho agora. Porque tá sem um HD, tá sem um drive. Mas lá tá a imagem, ó. Vou desligar novamente pra vocês verem aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Esperar desligar. Liguei, ó. Load in builds. É isso aí, galera. Então fica aquela dica importante pra vocês. Recapitulando. Versão 1.1. 1.0. Que contém build sharp. Pode acontecer isso. De corromper a build. Mesmo você instalando perfeitamente. Você instalou lá. O videogame desligou. Aí quando você foi ligar. Ele ficou piscando verde e vermelho. Isso aí acontece muito nas versões sharp, ok? Build sharp. Versão 1.0 e 1.1. Ok? Versão 1.2. 1.3. 1.4. E 1.5. Dificilmente vai acontecer isso. Muito difícil. E lembrando que aquele fio atrás da placa mãe é só pra build sharp. No caso é essa aqui, ok? E é só encontrada nas versões 1.1 e 1.0. Beleza? Aí você tem uma versão 1.0 e 1.1 que também corrompeu a build. Igual aconteceu com essa. Mas ela não é a build sharp. Você pode também fazer o jump que funciona, ok? Mas só funciona nas versões 1.0 e 1.1. Ok? 1.0 aqui. E 1.1 aqui, ok? Aqui ó. Soquetezinho. 1.1. Build sharp. Funcionando perfeitamente. Ok? End builds. E é isso aí. Valeu? Tamo junto.